Vocês estão curtindo o Sonja027 É isso aí rapaziadinha, por aqui é o Vandemota É aquele jeitão, mas é uma sequência ritmada Tudo ao vivo, tudo ao vivo, tá? Diretamente é, restante da faca Vamos nessa, vamos nessa É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maluqueiros Acredita, meu bebê Acredita Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Mais uma sequência ritmada 99266-835, valeu Quem quiser contratar 99266-8351, tá? Aquele piquezinho Geral se amarra, acredita, bebê Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Vamos conversar devagarinho Naquele jeitão assim, ó DJI Fandê Morta Vamos nessa Vamos nessa Vai, mulher Olha só Um e meio, duas horas Já querendo putaria com o arrapado Com o arrapado Vamos nessa DJI Fandê Morta Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na teta Tata tropa do robô 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 Tanto sento, sento Tanto sento, no pau de vandita Sensualiza, vai Que isso, mulher Tata tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tanto sento, sento, no pau de vã Que isso bebê, vamo nessa, vamo nessa Tô no sol começando, no sol começando Daquele jeitinho gostosinho Movimenta, sensualiza Vai sentar na pica, vai sentar na pica Mostra o que tu sabe pra faltar sozinho de mim Deixa eu ir, vamo nessa Vota Sem cansar, sem cansar Vambora bebê Vai Devagarinho até embaixo Caralho Caralho Vem, vem DJ Fandemota Vamo nessa 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 Puxa, pô, põe, 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 põe E aí, ó, quando tá com medo, quando tá com medo Daquele jeitão, põe, 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 põe Essa novinha magrinha que rebola pra caramba Ela falou que é santinha, mas rebola pra caramba Carvalgadinha por cima da pica, mostra aqui Tu é novinha, ainda tem mudadorinha E aí, pequenininha, com a marquinha fiadinha Carvalgadinha por cima da pica, mostra aqui Tu é novinha, hein? Carvalgadinha por cima da pica, mostra aqui Tu é novinha, hein? Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo pelo card, você passa o xerepix Eu te passo pelo card, você passa o xerepix Senta, senta, vai, mulher Senta aqui naquele pique Senta, senta, vai, mulher Senta aqui naquele pique Senta, senta, vai, mulher Senta, senta, vai, mulher Senta, senta, vai, mulher Vem, vem, pira E aí? Então fala assim pra mim, ó Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Fode, fode seu filho da puta, me fode seu filho da puta Fode, fode seu filho da puta, me fode seu filho da puta Tamã, 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 tamã catupada Aumenta os gemidos que o homem tá catupada Põe vai tudo lá no bebê Aumenta o gemidos que o homem tá catupada P.J. Van de Morta Vem devagarinho, devagarinho, vão aquecendo, tá? Aquele jeitão Vamo nessa Pode, 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 pode Olha só, bebê Devagarinho assim, ó Não compre Faz o passo Que eu vou te taca com a gente Vai na pica Que eu me amarro Eu não embalo desse sonho Olha que delícia Me deixo sem falar Faça a boca Pode, pode, pode Laca demais Vivo pra voar Na roda DMT Ela quer passar Se você não sou ninguém Já tem tempo, já não tem Numa frente tu vai além Senta na pica, meu velho Se você não sou ninguém Já tem tempo, procura não tem Numa frente tu vai além Vamo nessa Se você não sou ninguém Já tem tempo, procura não tem Numa frente tu vai além Com a bermuda e o tênis da lalá Bloque na cinta, o pente alongado, os pits chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do AK O bloco passa cheiroso, aspirante e oio Apenas da fonte no copo, um gole Lanterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso Fazer um romance, não dá safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro bico pra te mostrar Vai tomar botada, sou gadinha brava Muito concentrada, tu esfaixa Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, chame essas puta pra guarantia Vai tomar botada, sou gadinha brava Muito concentrada, tu esfaixa Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara Quando tá comendo todo final de semana Você vai ver o Vandermota em algum baile de comunidade Alguma casa de show por aí É aquele piquezinho, tá ligado? O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha agora Vai ter que me dar Deixa aí, Vandermota Vai ter que me dar Colocou silicone, buchectomia pro resto da vida Ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, vai, vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Vai Vai Desce, desce, rebolando Desce, rebolando Vai, desce, rebolando Com a sua amica tá gravando Desce, desce, rebolando Desce, rebolando O Kalápika tá gravando, desce, desce bolando Desce, rebolando, vai, desce, rebolando O Kalápika tá gravando, desce, desce, rebolando Desce, rebolando, vai, desce, rebolando O Kalápika tá gravando Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Se lá forra estraixar, tu agressa, cê vai te abertar DJ, vamos ver, mostra! A vinha gosta mesmo, é de correr perigo Eu tinha que suar na voz e tu fica agamada Se nada é explanada, então é no CG Lando pra ficar bucetinha, que eu vou machucá-la Ela vai sentar gostoso, pai, vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso, o menor que é envolvido Vai sentar gostoso, pai, vai sentar gostoso O menor que é envolvido Ela vai sentar gostoso, pai, vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso, o menor que é envolvido Tocaducada profunda, só só com o duca Chão de cabelo e tamo arado Vou se inventar, vou se inventar Vou se inventar, vou se inventar Vou se inventar, vou se inventar Vizinho, botação De 4, moleque, de 4, moleque Vai sarrar os cria forte, sarrar que eu tô galodão Cintura ignorante, não se assusta com o pedão Só pra nossa segurança, pode ficar à vontade Sabe, os menor do boy, vem sarrando com vontade Só tapão nesse bundão, toma soco na costela 50 tons RD, que é cria de favela Bódico de raça, eu quero ver se tu aguenta A tropa vai te comer, se mata 160 Bódico de raça, eu quero ver se tu aguenta O RD vai te comer, se mata 160 Bódico de raça, eu quero ver se tu aguenta E eu vou te comer, se mata 160 Perdurei o meu fuzinho, na motoleira Usa legal, bota cara, vê que nada de vulgar Eu vou te dar atenção, de todas elas O menino trajado, a moça no pé de fraia O menino trajado, a moça no pé de fraia Quando ela vira no baile, ela vem jogar xerê Quando ela vira no baile, ela vem jogar xerê Vou traficar certinho pra virar gestão da boca O menino trajado, a moça no pé de fraia Tô na minha favela e eu tô de volta No plantão eu vou bocar, estourar as notas Os alemão me tenta, nós troca fio toda hora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que nova, os alemão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que canta, os alemão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que nova, os alemão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que canta, os alemão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Vamos devagarinho, vamos devagarinho Devagarinho, vamos de jeitinho Bota, 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 bota maluco Essa daqui é nova, essa daqui é nova, lancei ontem, ó Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrados É o que tá dentro Pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ela E ela não tá me atendendo Então tu pega o telefone Se blanqueia a tela Vai no teu contato e procura isso No menos Vai vou começar Vai Vai ligar para ela, vai ligar para ela Eu te deu uma vontade como eu acadeife ela Vai ligar para ela,se eu deu uma vontade como eu acadeife ela Vai ligar para ela,pai ligar para ela Eu te deu uma vontade como eu acade cosa A gente me pega o telefone,eu não quero aquela Mas eu teu contato eu me procuro o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje é uma vontade, comecei a cadeira Hoje é uma vontade, comecei a cadeira Hoje é uma vontade, comecei a cadeira Vamos nessa! Eu tô em respeito, solta, 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 solta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta, te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta, te maceta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta, te maceta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou gravar mais do lado, tá ligado, solta? Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão DJ Fandemora Então vai, brazão, lembrazando Tudo ao vivo, só arritmada E o resumo, tu já sabe como é Pra tá na base, Julinha, Julinha A refua da menina tem cinco mulher As vinte e vinte e vinte foi pra pinha É o Fandemora Oi, oi, oi Tua demora vai te comer Pra tá na base, bebê Hoje quem vai te fuder É o Zangão E o Zangão Vai te comer Pra tá na base, bebê Tua demora vai te comer Pra tá na base, bebê Hoje quem vai te fuder É o Zangão E o Zangão Vai te comer Pra tá na base, bebê Hoje quem vai te fuder Gosta de correr esse risco Com os profissão perigo Vida de luxo pra ela É se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem Gemene chamando vulgo dos amigos Disso, ela sabe bem Gemene chamando vulgo dos amigos Faz isso, senta no pau de pandido Ah, vai, faz isso, senta no pau de bandido Ah, vai, faz isso, senta no pau de bandido Vambora, vai, faz isso, senta no pau de bandido Vambora, eu, bora, eu, bora Vale de favela, tá querendo putaria Aqui no vale de favela Ela quer fuder, buscora Vem piranha Vem calica Vem, vem piranha Vem calica Vem sarrando bucetão na glock Compete de trinta Vem, vem piranha Vem calica Vem, vem piranha Vem calica Vem sarrando bucetão na glock Compete de trinta Vem sarrando bucetão na glock Compete de trinta Na rola do pai Cai, cai, cai Na rola do pai Cai, cai, cai Na rola do pai Seu bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Pique de indústria Pique de indústria Puta que faliu Puta que faliu Bota a base Pique de indústria Ai, precisa de pique de indústria Só pediu pra gerar Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Pique de indústria 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 Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Puta vai voltar pra casa, mulher Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Pique de indústria Pique de indústria Pique de indústria Quando tá comendo, olha só Vou tocar aqui Não só montagem minha Várias montagem de vários jeitos também Valeu Mas esse daqui Esse daqui é um moleque brabo Tá ligado? JT da Serra Quem quiser contratar ele também É só entrar em contato com o mesmo número Que contrata o Vandemota Valeu? Contratar pra aquele show Aquele jeitão Aquele piquezinho Vamos no JT Você ficou brabo? Vem 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 Tá dançando mal, tá tudo fluindo aqui na FIMA O baile é lotado, eu quero ver falar mal Então tu atura, os menores da atividade Tá na postura, muitos amigos Tá no pátio, olha a senhora Daí da FIMA, é índia, muita estrutura Tá dançando aqui na FIMA E pode esparar pra todo mundo Pulamos lá nos alemãs, quebramos tudo Quem tenta com o bandita maluco Isso é tropa do moleque pra caralho E pode esparar pra todo mundo Pulamos lá nos alemãs, quebramos tudo Quem tenta com o bandita maluco Isso é tropa do moleque pra caralho Vamos até o jogo nessa E aí, ó Oh, 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 oh Tropa do moleque pra caralho Porque a tropa do Jota bota a palavra pra comer Vou pôr que a tropa do Serrão bota a palavra pra comer Tropa do Serrão aí, família do Serrão sempre representando aí Contratando o Venemota, tá ligado? Tamo junto, bô Bota o pente, troca o pente, bota o pente, troca o pente Tropa, tropa do Serrão, só rajaga remetente Bota o pente, troca o pente, troca o pente Bota 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 o pente, troca o pente Vamos nessa, vamos nessa Joja, wholes shr turn Que isso, moleque Vou ficar de 4, tu vem por... Vão ficar bilirinho Vou ficar de 4, tu vem por trás em mim Bota, 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 bota Ele nos alemãs, bota, bota, bota Senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimara Olha aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Vai Transcrição e Legendas Pedro Negri safadinha, aquela amiga safadinha vou nem falar o nome não, safadinha agora chegou a hora de você olhar pra ela, marca ela aí no Instagram marca ela no Instagram e canta assim pra ela tudo piré, tudo piré 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 me chama de piriquet piriquet toma, 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 toma PJ Van de Mota vamos nessa vamos nessa vamos nessa vamos nessa Atrava você, tá na ponta da pica Jago, você tá na piraca, o DJ que me porra Jago, você tá na piraca, o DJ que me porra Jago, você tá na piraca, o DJ que me porra O DJ que me porra O swing nunca para, não para, não para O swing nunca para, não para, não para O vinha de quinze do peito e do bundão O vinha de quinze do peito e do bundão Vai, 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 vai Vamos lançar aqui essa mulher Chegou mas não fica de quatro Joga o cabelo pro lado e sensualiza, bebê, vai Deixei, zandera, morta Vai, 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 vai Vai, 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 vai P-pique dentro de os crês Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 me faz de cavalo Vai, 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 me faz de cavalo Bota por cima e me dá, você faz Toca bondada Vamos começar Ove, ove, a de 15 do pente e do bombão Obe out de quinze! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Vai, 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 vai Tudo bem, como tem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Essa é braba, pô Essa é braba, não é assim Calma aí, calma aí Travou, travou, mano Travou a mente Bagulho doidão É tudo ao vivo, é assim mesmo, tudo ao vivo Daquele jeitinho, é assim mesmo, tá? Loma NLC, DSP, tamo juntão, tá maluco? Tudo bem, como tá? Ei, o meu swash já tá querendo te botar DJ Vandermotta Vai ser um velho, anda pra ela Vai ser um velho Vai ser um velho Vai ser um velho Cê, paci, 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 paci... Pessoal pedia, mole É isso mole, fica de 4 pede, ué Pede pra... Pede pra... DJ Ivande Mota Soca, 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 soca Bota com raiva, bota, bota, bota com raiva Que business Lo Tambo Ela tem dezenove, tava bebê Nesse pátio, pra se envolver, observei Ano passado, taquei Um bode de água e preservei Cué, acabou a água toma banho de leite Acabou a água com baio de leite Crie, aquele que quer, toma banho de leite Crie, aquele que quer Cué, acabou a água toma banho de leite Acabou a água toma banho de leite Toma-lhe, toma leitina, cara Toma-lhe, toma leitina, cara Toma-lhe, toma leitina, carretina, 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 carretina Só vem assim, bebê, ó Toma-lhe, toma leitina, cara Nunca pode faltar ele no alvor de onde for Relaxa-me ver, terminando o meu plantão, vou bota-lhe Temado o cheiro de saudade de você Eleva aquela beba que tu gostar Pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda, senta no pau Rebola quando tu rebola na moral A senhora Rebola no pau Rebola no pau Serra Vai, rebola no pau Rebola no pau Serra Por favor, rebola o confuso Por menos que tá de peça Por menos que tá de peça Só com a cabeça e senta o som Tu vai chorar Só com a cabeça e senta o som Tu vai chorar Por favor, rebola o confuso Que isso, bebê Rapaziadinha do Tik Tok Vamos nessa Rapaziadinha do Tik Tok Deixa eu fazer mota Brotou na base Não apega, se lembra Ficou de lado O clima fica quente Com a mão na parede Tu toma um pet Bebe, já gostou Eu sou experiente Habilidosa demais Em cima do Bruninho Tu sobe Tô imaginando Tu fazendo tudo Tudo que tu fala no Tik Tok Habilidosa demais Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Vai Vamo terms Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Mas tem que ser sujeito lá Chamo teu burro malvadão Pede seu sujeito lá Pede com força, pede com força, pede com força Pede com força aqui na treta Que é o moleque, faixa preta, vai socando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Que é o moleque, faixa preta, vai socando na buceta Chamando, chamando seu nome Sento, sento, rebolando Chamando seu nome Subo, subo, rebolando Chamando seu nome Chamo teu burro malvadão Pra sair com a porca ronta Tem que ser sujeito lá Vamo nessa, vamo nessa, DJ Van de Mota Vamo, 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 vamo Vamo, 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 v Cada hit na favela, é um terremoto. É um terremoto. Cada hit na favela, é um terremoto. E aí, ó. Tá na envolvência, tá na envolvência. Fora tá comendo, fora tá comendo, bebê. Até 40 minutinhos do Vandemota, tudo ao vivo, parte 3, valeu. Vamos nessa. Avisa que eu tô pelo acesso, ligue e não esqueça o sucesso. Pra os praticantes da foda, hoje é dia de sério. Base já tá no esquema, álcool não é problema. Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena. No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete. Que hoje a prova da mulher é a existência no cacete. No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete. Vamos nessa, moleque. Pra cacete, você tá 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 cacete, Eu tô vendo vocês no baile, ó Tô vendo vocês no baile daquele jeitinho Eu tô vendo, hein Eu tô vendo e quem vai ouvir essa daqui também Vai lembrar de alguém no baile daquele jeitão Pensei aí, soube, morta! Puxa o Black de 5 Puxa o Black de 5 Puxa tudo de uma vez só Puxa o Black de 5 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 Alice, o que você cozinha? Pode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bênção Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa, eu me entretenho Balança bonita, transa na cabine que ela gosta de grita Eu falo que eu amo ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Faça o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou ter no spot pro escapar a mente estralar Troquei o copo no pote, quem tá bom? Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Sempre que fuder sua mente Eu sou lenda tipo domen, saí de portar, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha da pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Cê canis on the table, quer aprender inglês Uau, ventei na boca um aula por mês Uau, ventei na boca um aula por mês Tome, 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 bebe, tome, tome Só sai do fó, quando quiser Cê canis on the table, quer aprender inglês Uau, ventei na boca um aula por mês Tomei a tudo Ainda não se sente O que é isso?